A meta é vender a cento e dezoito quilo Por menos na casquinha, no copinho, se quer aquele que mais se vende Por que? Então, você de quilo vende muito menos No quilo, eu repito, é um quilo, mil gramas, é pesado, não é como fugir Mas na casquinha, no copinho, não Agora, depois, lembre-se que Para o cliente não se lamentar Tem que saber colocar o produto Se eu pego a espátula e boto a espátula dessa forma Na casquinha, absorvente o caixão pra dentro Aí o cliente que falará, tá vazio, tá cheio dentro Então, tem que botar a espátula dessa forma Mas, botar ele e fugir Ou seja, que o sorvete pegue essa Fique desse jeito Alto E, que não? Quepa, quepa Caipa, caipa Caipa, caipa Caipa, caipa, caipa Então, dentro da casquinha Ok? São técnicas que temos que ensinar para nossos atendentes Então a casquinha acaba ficando mais outra Ok? Dentro Dentro Sim É que tentar o menos possível botar o sorvete dentro da casquinha Que ripeto Repito, se você botar tudo dentro Parece que não tem nada Ou melhor, tem muito mais sorvete que o outro cliente Que consegue botar da forma certa Ok? Agora Por exemplo Se eu começo a trabalhar com um sorvete meio mole Que acontece? Por que eu gosto de trabalhar com um sorvete que tenha uma consistência bem firme? Oh, primeiro me perde menos ar Que é uma das coisas mais importantes Porque lembre-se que o ar vira dinheiro Que quer dizer? É isso que eu quero dizer Segundo Um sorvete Não com pato duro Com pato, mas que seja espatulável Eu uso essa palavra Repito, uma palavra inventada Mas pra mim é fundamental Espatulabilidade Que quer dizer? Que não tem que ser ni compatto Com pato duro Porque você vai botar na casquinha Não tem como Duro Quebra a casquinha Em frente do cliente Mole Que acontece? É mole Quando você botar na casquinha Ele tende a cair Perde de volume E o cliente Ah Me botou pouco sorvete Mesmo que você botou mais sorvete Que eu Então temos que Pensar nisso Gente É um negócio Tchau 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 Tchau